O Orquidário Flores do Lago chegou e chegou com tudo, meu amigo Sérgio, mais uma vez sucesso aqui na nossa cidade. Fala pra gente, vocês chegaram na cidade nesta quinta-feira e vão ficar aqui quinta e sexta. Então são dois dias de grande oportunidade para a população. E são dois dias de preço bom, barato, sempre na base de 50% de uma floricultura. E vai ter sorteio, planta bonita, eu sei que vai escolher as plantas de sorteio. Mas eu sugiro um folhão nobre e cascata, pelo menos três. Vamos falar da variedade de orquídeas que temos aqui hoje? Hoje vai de Oncídio de Cacho, que é o Ticiflore, Densiflore, vocês consultam aí na internet, vai ver um cacho lindo, bonito, amarelo e amarelo com branco. Tem Catileia, tem Wanda, Elcídio Laceano. O caminhão veio cheio. Veio cheio, veio Cataceto do Nordeste, que não marcha aqui na região. Muito bom. Agora, o Rolinho de Moura é privilegiado, sempre tem muita gente também que vem aproveitar, a gente está conversando até com os clientes aqui hoje. Fala dos horários de atendimento aqui no Atacarejo. Começa por volta das nove, um pouquinho antes, oito e meia já está abrindo e vai até o Atacarejo fechar. Enquanto estiver aberto, estamos aqui. E tem uma boa negociação também, como que o cliente consegue pagar aqui pelos produtos? Aqui é difícil, divide até em seis vezes. Pode comprar tudo o que quiser. Pode comprar à vontade, pode chegar aqui, passar e mandar ver. Muito bom. Sérgio, o Orquidade e Flores do Lago já é tradicional e passa pelo estado todo, né? É, eu estou aqui, daqui eu já vou para Cacual, depois eu devo ir para Vilena, devo ir para Jibaraná. Vai passando a cidade inteira, o estado inteiro e faz o Mato Grosso também. E o que é do pessoal para vir para cá, então? Bom, gente, então vem aqui no Firom, sexto e sábado, a partir das oito da manhã, estamos aqui. Vem para cá e escolhi as suas. Sim, porque da outra vez eu perdi, né? Dessa vez eu já escolhi as minhas. Qual que a senhora mais gosta? Olha, eu não entendo muito de Orquide não, mas eu gostei da toda aquela grandona ali, aquela roxa, né? Vai levar. Toda vez que eu sei que eles estão aqui, aí eu venho. A senhora gosta bastante das flores? Sim. Qual a sua preferida aqui? Ah, essas Florianópolis. Só que eu tenho várias, tenho bastante já. E o porquê da diferença aqui do Orquidário e Flores do Lago? Ah, a gente sempre gosta de ter as flores, né? Aí quando a gente sabe que tem, a gente porra atrás, para ver se tem alguma diferente. E ele sempre traz novidades. Sim. Queremos convidar toda a população de Rolim de Mora e região a vir para cá, que nós temos muita coisa boa aqui para oferecer. E também aproveitar esta oportunidade, convidar toda a população também para estar visitando a nossa loja. Temos muitos produtos em promoção aqui, então vale a pena realmente a dona de casa vir para cá e conferir as novidades que nós temos para oferecer aos nossos clientes.